rapaz minha mulher, o oficial acabou de matar uma idosa aí rapaz matou uma idosa? mas não foi minha mãe não né? não foi a mãe do... sei lá como é o nome daquele rapaz não é a idosa aí também, não vem me dizer que foi a mãe do Ojoara eu não sei não, é de um camarada aqui, ele tá tendo esse tipo de folha agora olha ele aí ó, olha ele aí ó, eles mataram mamãe, eles mataram mamãe como é o nome dessa velha aí? como é que é o nome dessa velha? é Maria Ojoara, Maria Ojoara minha mãe do seu outro! eu quero saber quem foi o infeliz das costas ou que baleou a minha mãe foi a cavalaria, foi a cavalaria, estava no cavalo ali ó onde é que eles estão, esse infeliz? foi o oficial, foi o oficial seu polício não vem dizer que você baleou a minha velha mãe foi ele mesmo desce aqui seu polício, vamos conversar desce, desce eu mesmo que baleei, ela tá causando as barrias é o cavalo, o cavalo, o cavalo disparou contra a minha pessoa, eu te matei ela mesmo mandei lá pro inferno rapaz, não fale uma porra dessa não, desgraçado eita, ficou ruim fica lá não mão pra cima, mão pra cima, sobe a mão pra cima sobe a mão pra cima, se se levantar isso, mão pra cima, ele tá parado, tá parado ele já tá parado, ele já tá parado tá parado, ele tá parado tá parado, tá parado vagabundo vem pra cá, vem pra cá no meio do beco aqui ó vem cá, vem cá, vem cá aí rapaz, eu só me defendi eu só me defendi não, não era aqui não porra, é lá embaixo lá embaixo aqui, embaixo aqui seu volante, desgraçado eu preciso reviver mamóia segue o diazul ali, chega o diazul ali ó eu preciso reviver mamóia calma aí porque ele não matou ele não, foi só um baleamento foi só um baleamento ela só desmaiou, ela só desmaiou foi só um baleamento, não foi seu volante, só um baleamento foi só um baleamento eu consigo defender eu vou guardar minha arma aqui ela tava amarrando todo mundo na cidade aí eu pedi pra que ela parasse ela puxa a arma pra mim você para ainda, para ainda, vamos resolver isso aqui vamos resolver isso aqui deixa meu irmão tratar com ela aí que é o filho dela seu volante, você vai fazer o seguinte vem me dizer que você tem um kit no seu bolso pra cuidar da minha mamãe, não tem? não tenho deixa eu sair daqui de trás quem tem um kit ai meu rapaz? não sei não rapaz ali tem um você quer me vender o seu kit? vai vender pro vai vender pro oi meu irmão, vai meu irmão vem aqui, vem aqui rapidão cuida dele aí vamos fazer o seguinte eu te dou o kit e o volante eu te pago ai como ele causa 밥 eu tenho certeza que ele vai ferrar eu tenho certeza que não tem que ir lá pra semm se não vai dar pau hein não, vamos fazer o seguinte eu tenho certeza que foi tudo mal entendido não foi seu volante tudo malentendido claro, com certeza Você vai cuidar da minha mãe, vai coisar ela, não vai? Coisar ela, pronto. Vamos resolver porque nós não queremos resolver nada. Fala boca red. Leva ela para lá para cuidar dela. Eu vou entender que o senhor vai dar um trato na velha e vai deixar ela bem. É, um trato no bom sentido. No bom sentido, viu? Ele tem coisa para coisar ela lá. Vem cá, senhor. Vamos lá lá, vamos lá lá. Ô, meu filho, eu vou te dar o dinheiro aqui, viu? Não, não, quer dizer não. Você, mamãe, eu te fiz ela quando eu te joro, mamãe, eu te acolto a vida. Você tem que rezar para o meu padrinho para ir se isso, menino. Mamãe, mamãe, só estava me dando uma pista de tirar o couro, era só isso. Sai cá, mamãe, tu estava vestida até em roupa também, pai, sai cá. Ela só tomou um tiro só na perna de raspão, pai, vai ficar bem. Eu sei lá quem diabo aqui é. Não, mamãe, não me mereci isso aí, não. Não me mereci isso aí. Eu estou aqui, irmão, sobrinho, primo. Até minha mãe entrou no meio do jogo aqui. Ô, meu Deus do céu, mamãe, mamãe. Uma véia, rapaz, quase caducando, pai. Pode... Esse povo... Eu deixo ela ali dentro do xerifado, filha dela. Eu peço que ninguém entre atrás aí, para não causar problema. Por escudo dela, meu filho, bote ela para levantar, viu? Porque ela não sabe nada do que está fazendo, não. Porque ela está com a caducando, essa véia. Ela está caducando, essa véia está com a caducando. Ô, meu Deus. Mamãe, que isso aí já está tudo bem com a mamãe. Mamãe tem problema de urticar, né? Mamãe tem problema de cabarela, gosta de estar em cabarela. Mamãe é, mamãe é chenca das pés. Mamãe é uma moça nobra, hein, filha das corte da outra. Ah, olha lá, olha lá. Mamãe, eu vou te dizer. Mamãe, eu vou te dizer. Mamãe é zona de cabarela. Ela vai presa. Aqui, seu moço. Está falando que está... Ô, seu polícia, cadê minha véia, macho? Esse cara aí é... Essa senhora aí tentou contar a vida do oficial. Ela vai presa, rapaz. Rapaz, olha... Ah, então tu é boi papo, não, né? O senhor sabe que foi só um mal-entendido, não sabe? Ó, tu sabe que nós podemos abrir essa porta aqui, seu polícia, não sabe? Não entendeu o cara. Ó, vou pegar a lockpick aqui. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Vamos tirar a... Sozinha é uma moça, né? Ela vai presa. Ela vai presa. Quem que vai? Você vai prender a véia? Vai prender a minha mãe, não, desgrama. Ó, se nós entrarmos dentro... Nós te capa, seu polícia. Já sabe, né, seu polícia? Já sabe, né, seu polícia? Abre a porta aí pra nós. É véio, é véio. Ah, Miquel. O cara tá esperando nós lá em Santos. Se ela prepara pra entrar pra... Vai sair por bem ou por mal, seu polícia? Vai, 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 rapaziada. Vai, vai. Vai sair por bem ou por mal. Abriu, abriu. Abriu, foi pé. Desgraçado, você tá aqui de abustouro. Liberdade, liberdade, liberdade. Pega a minha mãe. A porta abriu. Cadê minha mãe? Cadê a véia? Cadê a véia? Ele prendeu a véia? Não acredito que ele mandou pra Cicica, não. Ele prendeu a véia, rapaz. Largue ele jogado aqui dentro. Pronto. Alguém pega ele que eu não quero ver. Eu não quero ver o estado que ele está. Alguém pega ele e joga pra lá, caba. Esse cara quer ficar uma cabeça do carro, homem. Ei, véio. Os cabas estão esperando nós lá em Sandeni, moço. Com o papel na mão. Com o Ivan, mano. Cadê o Mink lá, mano? Bora, bora, bora. Vamos montar. Bora, Emílio. Cadê o Emílio? Cadê o... Chama o Emílio aí. Ó o senhor, o senhor demais. Emílio, vambora, meu filho. Os cabas estão esperando nós lá em Sandeni, meu filho. Bora, Virgulino. Chama meu papel aqui. Dá um repop aí, rapaz. Dá um repop aí, rapaz. Dá um repop aí, rapaz. Dá um repop aí, ó. Eu posso ajudar aí. Eu vou começar aí. Os papel estão lá com os contratos na mão, mano. Deixa eu chamar aqui meu cavalo. Pai, que diabo é meu cavalo? Dá um repop. Pregou aqui atrás aqui, ó. Ô, meu amigo porra. Ô, meu filho. Posso dar uma volta com vocês aí, hein? Tem coisa ruim aqui que não vai deontar. Bora, chama os cavalos aí. Bora lá passando ali juntos. Vamos chamar Virgulino aí também. Por que não dá pra... Muita aqui, tem dois Virgulino aqui, mano. Muita aí no... Não, o Virgulino azul, rapaz. O Virgulino do cabelo azul. Pronto, muita aí. Bora, bora. Olha aí, deixa esse polícia aí. Ninguém viu nada e ninguém sabe o que aconteceu, hein, mim? Eu nem sei o que ia acontecer. Isso foi democracia pela liberdade de uma senhorita doce. Eu não sei caçar perto, mas só atirar e vai. Bora passando ainda, bora. Bora, passando ainda. Caçar. Eu vou, eu vou, eu vou. Mora, meu filho. É, eu vou... É. Tchau, tchau.